Agora a Fran Cardoso tá me chamando, vamos com ela então, meio-dia 34, alô Fran, quer dizer que já temos a casa iluminada já com as luzes acesas lá no famoso Morro da Goiaba, na Itopava Norte, tá lindo hein Fran? Tá lindo mesmo Rodrigo, eu tive ontem à noite lá com a Fernandinha, minha pequenininha e as crianças todas encantadas com a casa que promete ser a casa mais iluminada do Brasil neste ano com 870 mil lâmpadas, 5 a mais do que no ano passado. É a casa do seu Martim que há 27 anos faz essa decoração em casa e chamando a atenção do público né, o acendimento oficial foi no sábado às 7h30 da noite e as luzes então se acendem agora todas as noites às 7h30 lá na rua Antonina e vai até o dia 6 de janeiro. Uma dica preciosa pra família poder acompanhar, as luzes ficam acesas das 7h30 até às 11h da noite, ontem estive lá, era umas 10h30, tinha muita gente lá acompanhando, muitas famílias, porque ele realmente ilumina toda a casa, também a parte do campo lá, ele tem uma árvore toda decorada e tem um presépio lindo e nesse ano uma novidade viu, eu vou antecipar pra quem ainda não foi lá. Tem uma área onde ficava o presépio antigamente que ele fez que as crianças podem fazer fotos, tem lá vários bichinhos iluminados onde as crianças podem lá fazer fotos, aproveitando né, já que tem esse momento de chuva, seu Martim falou pra mim, se chover pelo menos a criança não sai sem uma foto aí com a decoração de Natal. Então fica essa sugestão pra quem quiser ir lá no Morro da Goiaba, na rua Antonina, na casa do seu Martim, acendimento oficial, sempre às 7h30 da noite, fica aceso lá a decoração toda até às 11h, um ótimo passeio de Natal pra família poder fazer, viu Rodrigo?